Visconde, é, Visconde. Estamos muito curiosos para conhecê-lo. Pra quando foi mesmo marcado o casamento? Isso nós ainda não decidimos, mas será o mais rápido possível. Mas minha boa italiana, me conte mais. Me conte tudo o que este Biltre fez. Porque desta vez, ele vai me pagar caro por tudo. Nem que para isso eu tenha que cozinhá-lo num caldeirão de óleo fervente. Costa Pinto! Costa Pinto! Onde é que está o carrapato de mulher-dama? Onde está aquele infeliz? Ele foi no escritório, minha mãe. Ah, é? Ele está tentando se esconder de mim, não é? Mas desta vez ele me paga. Minha mãe! Minha mãe! Olha lá o que a senhora vai fazer! Minha mãe! Ai, coitado do meu pai! Não há dúvida de que Dona Augusta voltou. E pelo jeito já soube de tudo o que o seu juiz andou fazendo. Consta Pinto! Consta Pinto! Oh, Consta Pinto! Consta Pinto! Consta Pinto! Chegou a minha hora. Chegou a minha hora. A jararaca da hidalina deve ter contado tudo o que eu fiz e o que eu não fiz também. Chegou a minha hora. A jararaca da hidalina deve ter contado tudo o que eu fiz. Brinde comigo! Eu já soube de seus malfeitos, seu desabrito! Ai meu Deus, se ela me pega dessa vez, eu nem sei o que vai ser de mim Não vai sobrar nem minha alma Augusta, fique calma Augusta Augusta, Augustinha, você está me ouvindo? Olha, eu estou disposto a explicar tudo, tim-tim por tim-tim Mas desde uma vez que você fique calma Sabe como é? As pessoas ouvem o galo cantar, mas não sabem onde É, o povo fala demais Augusta, Augusta, você está me ouvindo? Você está aí, Augusta? Eu estou aqui Reclamou do dinheiro que gastou comigo e com Carminha Mas parece que com beija você foi de uma generosidade sem par Mentira, 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 mentira E as doitadas na casa de Candinha na Serra, também são mentiras? Ah, ah Eu, homem da minha posição, eu jamais iria à casa da Candinha na Serra, jamais Um homem da sua posição, um homem culto, um homem importante, Costa Pinto Eu me dou o respeito, meu amor, eu me dou o respeito É justamente por isso que eu não vou à casa da Candinha na Serra É justamente por isso E vai me dar também que pagou várias vezes para ser preterido na chácara de beija Pagou para ficar com a mão no bolso Você é um idiota, você é um tonto e ainda desperdiça dinheiro Nem para isso tem competência para não pagar a uma mulher dama Não é nada disso, meu benzinho, amorzinho, amor da minha vida Volta aqui, miserável! Ah, bandoleiro, eu te venho Miltre! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Na hora que você tinha que bater na bosta de beija, você não pensou na sua combustora Não é nada disso, Augusta! Eu tenho muita saudade de você, da minha filhinha, da minha filhinha Para com isso, Augusta! Não, Augusta! Não, Augusta! Para, Augusta! Sacra e panca! Era minha ursinha! Vem cá!